Eu hoje vou fazer sobre o quê. O Presidente é! O Presidente é! O Presidente é! Eu nunca tive de não ter o que está maravilhando. O Porto de Jornutiro é o Kapi o que é proibido. O Presidente é o Pe causing paio. Vamos indo eu tomar vamos... A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.